Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês já viram no título do vídeo, mais uma comprinha que eu fiz lá pelo aplicativo da Shopee. Lembrando que a Shopee não me paga, infelizmente, nem um centavo pra fazer propaganda pra eles, mas realmente o aplicativo é muito bom. E eu, enquanto consumidora, tô comprando algumas coisas e tô bem satisfeita e tô compartilhando aqui com vocês. Dessa vez, como vocês já viram no título do vídeo, eu acabei comprando um planner, isso mesmo. Quem tá há algum tempo aqui na internet, quando surgiu o planner, era caríssimo. Bom, tinha planners, existem planners aí que chegam na casa de 300 reais, alguns planners personalizados, enfim. E eu não tinha, nunca tive coragem de investir um dinheiro tão caro. Aí, o ano passado, eu já tinha conhecido a linha da Tilibra, que era uma linha muito mais acessível do que um planner personalizado. E aí, esse ano, eu usei o ano passado um planner pro canal, funcionou super bem. E eu achei, então, que em 2021, eu ia repetir pra eu poder ter o controle aqui dos conteúdos pro canal. Esse planner aqui, quando eu fui comprar no aplicativo, através do aplicativo, eu tinha achado um muito bonitinho, que era do Puff, da linha do Puff, muito decorado. Tinha vídeos também do vendedor lá do Shopee. Só que eu fiz a compra desse produto no dia 8 de dezembro. Aí, a loja me contatou, informando que não havia mais esse produto, que eles não tinham mais a agenda. E perguntaram se eu queria o dinheiro de volta. E como eu tinha visto que tinha esse aqui da linha da Snoop, que eu também gosto, na verdade, o valor que eu paguei foi R$25,70. Era o valor do Puff, e esse aqui, ele era um pouquinho mais caro, ele era em torno de R$28. Aí, eu negociei pra eles me mandarem esse aqui, eles me mandaram e tudo certo. Então, pra vocês terem uma ideia, eu comprei ele no dia 8 de dezembro, e recebi aqui na minha casa, em Nova Petrópolis, no dia 23 de dezembro. Então, esse aqui foi uma das coisas que mais demorou pra vir, por causa dessa questão que tava faltando o produto em si. Vocês conferem aí o vídeo, como o produto veio embalado pra mim. Dá uma olhada pra vocês verem o capricho, e como é super seguro as embalagens que o pessoal manda da Shopee. Bom, então, eu vou mostrar pra vocês como é que vem embalado, ó. Bem embaladinho, tudo bem direitinho aqui. Então, vamos abrir o pacote. Ah, e detalhe, que isso aqui ainda vem com uma espuminha pra não estragar o produto. Então, como eu já sei mais ou menos o que que é, vou tentar não estragar, né? Isso aqui já tava me fazendo muita falta. Eu tava esperando. Olha só, olha só o cuidado. Olha quanto que vem embalado. Isso aqui dá até pra guardar, pra aproveitar. Olha só, vem um, dois. Se estragar agora é por minha conta e risco. Carma, tem. Carma, tem. Vamos ver aqui, ó. Então, bem embalado ele veio, tá? Aí eu mostro mais pra vocês como ele é por dentro. Então, como vocês já viram aí, vem super bem embalado. Dessa vez eu comprei a lojinha lá da Shopee, foi a JB Underline Papelaria. Vou deixar na descrição aqui o contato. E o planner, ele vem assim. Esse aqui tem 80 folhas, ele é personalizado, ó. Aqui vem pra colocar capas, tu quer botar algum documento. Eu gosto bastante, ó. Frente e verso, vem adesivos também. Ele é todo personalizado, tá? Tem os feriados, ó. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. E todas as folhinhas bem decoradas, tá? Bem diferente do primeiro planner que eu comprei e não tinha muita coisa. Esse aqui não, ó. Esse aqui tem bastante desenho. Então, se você tá procurando uma opção boa, bonita e barata, né? Tá aí, ele tem todos os meses. Aqui no finalzinho também ele tem anotações. Olha que lindos as folhas, ó. E bastante detalhe, tá? O pessoal não se michou aqui. Bem bonito. Uma opção aí boa, bonita e barata pro ano que vem aí. Principalmente pro pessoal que gosta, né? De usar esse tipo de ferramenta aqui de planner. Se você já comprou alguma coisa da Shopee, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer responder vocês. Se vocês puderem, me sigam lá no Instagram. Arroba vlog da Beta. Que lá eu tento postar coisas diferentes. Desejo que vocês tenham de abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho. Porque também é super importante. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.